Estamos de volta trazendo agora uma triste notícia que acaba de chegar, já que é confirmado galera o falecimento de mais um grande nome aqui do nosso Brasil que lamentavelmente após sofrer um infarto, sua perda acaba sendo confirmada e aqui eu trago pra você mais detalhes dessa notícia no qual né infelizmente acaba sendo confirmada eu já te conto quem faleceu e todos os detalhes dessa triste informação que acabou chegando trago outra notícia pessoal e essa atinge diretamente uma das grandes atrizes veteranas da rede globo de televisão a atriz Kassia Kis, notícia que já ganha aí as manchetes de vários portais de comunicação aqui do nosso Brasil e ainda pessoal notícia que acaba chegando que envolve a apresentadora Eliana em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas antes peço apenas se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos ao que interessa pois bem pessoal vamos iniciar trazendo essa informação que envolve uma das grandes apresentadoras da nossa televisão brasileira a apresentadora Eliana que está aí né gente prestes a encerrar sua jornada na emissora de Silvio Santos após mais de 15 anos de parceria a gente sabe que recentemente ela anunciou oficialmente a sua saída da emissora que deve ocorrer né no finalzinho deste mês e aí né gente chega agora informações que vem repercutindo que envolve o nome aí da comunicadora e que vem claro dividindo opiniões prestes a encerrar sua jornada no SBT Eliana não conseguiu conter as lágrimas ao iniciar galera sua despedida da emissora e isso ocorreu após as palavras profundamente emocionantes proferidas pela renomada cantora Fernanda Brum que destacou né o futuro incerto de Eliana que ainda não revelou seus planos para após julho durante o programa Fernanda Brum surpreendeu a apresentadora com um depoimento emocionante e inspirador ao falar né sobre a saída de Eliana e Fernanda gente enfatizou que a escolha de seguir com Deus é o caminho certo olha só o que ela disse abre aspas Eliana querida eu tenho tanta história com você aqui abriu minha vida para o Brasil fez tantas homenagens para mim é um dia especial então quero dizer que assim como Abraão escolheu sair da terra dele para ir para uma terra desconhecida para onde a gente escolhe andar seja na família em casa ou em todas as áreas da nossa vida se a gente andar com Deus damos o passo certo por isso quero agradecer porque sempre fui respeitada nunca saí daqui com o coração triste falou Fernanda Brum que logo em seguida né acabou dando um abraço em Eliana que ficou bastante emocionada e acabou respondendo o seguinte abre aspas eu sei que esse mês será de despedida e você sempre estará no meu coração falou Eliana visivelmente em lágrimas agradecendo né pelas palavras de apoio durante justamente essa transição de carreira rumores sobre uma possível ida de Eliana para Globo vem circulando na web nesses últimos dias todavia vale ressaltar que a apresentadora ainda né não confirmou qualquer tipo de negociação porém como muita gente sabe surgiram vários boatos né vários rumores de que Eliana supostamente pode futuramente substituir Ana Maria Braga esses rumores começaram a circular ainda no mês passado quando foi divulgado que Ana Maria Braga pode se aposentar e Eliana né pode assim assumir algum programa na TV Globo inclusive também surgiram aí rumores que Eliana pode assumir um programa diário em 2025 na grade da programação da emissora carioca porém por enquanto né nada oficialmente foi divulgado e até o momento não há nenhuma oficialização sobre se ela realmente vai fechar vai assinar algum tipo de contrato com a Rede Globo mas e você acha que Eliana fará falta no SBT? deixe sua opinião aqui nos comentários vamos trazer agora pessoal essa notícia que chega que envolve uma das grandes atrizes veteranas da Rede Globo de televisão artista multitalentosa conhecida por seus papéis marcantes em várias produções televisivas alguns de seus papéis mais destacados incluem em Rock Santeiro Renascer, O Rei do Gado, A Próxima Vítima entre tantas outras novelas que ficaram aí marcadas na memória de muitos telespectadores a famosa é conhecida por seu profissionalismo e talento mantendo uma imagem na indústria do entretenimento bastante respeitada além disso Cassia Kis acabou contando com uma biografia marcada por uma infância difícil e uma carreira que inclui sua superação de problemas pessoais como até mesmo o transtorno bipolar que ela acabou sendo diagnosticada há alguns anos onde ela mesmo acabou confessando que parou de tomar seus remédios após o diagnóstico que afetou sua saúde mental a gente sabe, a gente lembra que Cassia Kis também se envolveu em algumas polêmicas com a Globo e também com a política ou seja, ela se envolveu em uma série de polêmicas nos últimos anos justamente por conta de seu posicionamento político vale ressaltar que embora contratada pela emissora Globo até o ano que vem Cassia Kis está longe dos folhetins desde o ano passado quando participou de Travessia de Glória Pérez e naquela ocasião ela anunciou que seria o seu último trabalho na TV e agora, né gente, chega uma notícia que repercute que ganha aí várias manchetes de portais de comunicação que dão conta que envolve justamente o nome dessa grande e talentosa artista onde, gente, rumores surgiram de que a atriz estaria supostamente hospedada, né? na instituição Retiro dos Artistas essa instituição localizada em Jacaré Paguá, no Rio de Janeiro recebe artistas veteranos já aposentados e que não possuem condições de se manterem ou viverem sós Cassia Kis, galera, acabou sendo atacada por um usuário do Facebook e garantiu que a atriz teria, né, se mudado para o Retiro dos Artistas abre aspas, Cassia Kis se mudou para o Retiro dos Artistas pobre dos velhinhos que estão por lá, chata disparou, gente, um internauta por meio das redes sociais porém, gente, a coluna de Fábio Oliveira do Portal Metrópolis rapidamente entrou em contato com a instituição onde acabou conversando com o presidente da instituição abre aspas, não, não procede falou o diretor do Retiro dos Artistas Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro também comentou sobre o caso abre aspas, não existe a menor possibilidade de ser verdade falou o Hugo Gross já que justamente, né, gente, Cassia Kis seria riquíssima mas e você, o que acha da atriz? deixe sua opinião aqui nos comentários e a última notícia que eu trago, gente, é bastante triste já que, infelizmente, mais um grande nome mais um querido nome acabou perdendo a sua vida a informação, inclusive, foi publicada pelo portal de notícias CBN Curitiba trazendo detalhes dessa notícia que acaba, né, entristecendo e abalando de acordo, né, com informações que chegam ele, infelizmente, teria sofrido foi vítima, né, de um infarto porém, pessoal, infelizmente, não resistiu e acabou falecendo com seus 73 anos de idade o político e ex-prefeito de Campina Grande do Sul região metropolitana de Curitiba Eleriando Rossio que foi prefeito da cidade por quatro vezes e era pai do atual prefeito da cidade por meio de nota, o governador Ratinho Júnior acabou lamentando essa triste perda nossos sentimentos aos familiares e amigos